Ao andar pela cidade, encontramos gasolina de R$ 3,11 a R$ 3,19 no Anil e até de R$ 3,49 no São Francisco. Mas em grande parte da cidade, o preço que se observa é o de R$ 3,39. Esses valores foram reajustados pela Petrobras no dia 30 de setembro. E de lá pra cá, os valores da gasolina e do diesel podem estar sendo praticados de forma abusiva em São Luís. Por conta disso, o Procon, que há alguns meses vem acompanhando os preços nas bombas, na última sexta-feira, notificou 30 postos da capital para que eles dessem esclarecimentos sobre os valores que estão sendo cobrados ao consumidor. A nossa notificação é no sentido de que esses postos apresentem em até 10 dias as justificativas para esse aumento. Após esse prazo, sendo comprovado que não há justificativa, está configurada uma prática abusiva e nós vamos agir com toda firmeza para impedir mais uma vez que o consumidor seja onerado indevidamente. Os empresários argumentam que o controle feito pelo Procon fere o princípio da livre iniciativa. Mas segundo o presidente, o próprio artigo da Constituição, que fala desse princípio, também estabelece que os valores praticados no comércio devem respeitar os direitos do consumidor. É importante salientar que existe sim a livre iniciativa, ela está prevista no artigo 170 da Constituição Federal e nesse mesmo artigo 170, no seu inciso 5, se estabelece como princípio da ordem econômica o direito do consumidor. Então essa liberdade de profissão, essa liberdade empresarial, ela está atrelada ao direito do consumidor. Os postos têm até 10 dias úteis para apresentar as justificativas sobre os aumentos acima do teto estabelecido pela Petrobras. Depois disso, caso sejam encontradas irregularidades, o Procon pretende buscar mecanismos para que se faça cumprir a lei. Caso haja comprovação de abusividade, nós vamos agir com a mesma firmeza que nós agimos no início do ano, quando nós entramos com uma ação civil pública e impedimos esse aumento abusivo. E assim nós vamos conseguir reduzir o valor do combustível repassado ao consumidor.